Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de bebê antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vem, o bala do meu blanco. Seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce. Joyce. Eu nem mencionei seu nome. Porque eu não queria entrar numa vibe de cancelamento. Porque eu sei como é que isso opera. Você viu que eu nem falei de você ali. Eu só falei, ó, tô ouvindo aí uns papos de que o Nordeste é sustentado pelo Sudeste. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso aí, tipo, precisa de muita ressalva e muito contexto. Pra não virar um papo que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu ouço bastante coisa ruim aqui. Então... Nem dá pra perceber que tu é baiano, cara. Com os camisas aí. Eu vim de propósito. Eu sei. Eu sei. Mas... Cara, então eu senti que valia a pena. Mas tu assistiu pelo menos ali o trecho anterior e o... Tu assistiu, sei lá, os cinco minutos que estavam nessa conversa aí? Eu vi. Então, tu viu então que os caras pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim... Fizeram maldoso. De uma parada que é desonesto. Já estão fazendo maldoso aqui? Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui com a gente. Não duvido, não. Não duvido. E eu achei que foi uma edição maldosa ali, mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa, que acaba justificando muita coisa ruim e que não é verdade. Mas eu acho que naquele contexto lá, era a gente falando no contexto do sistema político. O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do Nordeste é financiada um pouco pelos impostos que vêm do Sudeste, porque isso é uma questão matemática da coisa. E é muito pela forma com que o sistema foi escrito. As regras do jogo não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o quê. Essas são as regras do jogo. O jogo funciona de acordo com as regras. Infelizmente, é o que tá no papel. É por isso que a caneta é poderosa. Mas o Nordeste é rico pra caralho. Naquele ponto, a gente não tava entrando no mérito da economia privada do Nordeste. E sim na questão do Nordeste no sistema público. Mas essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira. Eu vi, inclusive, muita gente contestando com você, falando o Nordeste é lindo, o Nordeste é superdesenvolvido. Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. O que eu acho, porém, é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria a rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa que boa parte do custo ia lá pro Nordeste disperso e não pensava direito lá. Acho que o Delfim tinha até uma declaração de que lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste pra lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da Tread, a história do algodão do Nordeste, que ferrou. Como é que é isso aí? Tô por fora. Cara, a Revolução Industrial, você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool, você acha que todo mundo aprendeu na escola. Eu não aprendi porra nenhuma, cara. De ambola o meu blank. Então, no final das contas, qual foi a conclusão? Eu fui cancelado por quê? Porque eu falei de um jeito burro. Não só isso. Eu acho que, tipo, aquele discurso seu, ele dá margem pra uns caras que são... Ah, eu falei de um jeito burro. Sim, e vamos pensar aqui uma coisa, tipo, ah, você fala de... Eu não vou dar exemplo racial, eu prefiro voltar aqui. Dar um exemplo com racismo, mas ninguém vai entender essa merda, vamos cortar assim. Tá bom, beleza, melhor. Tipo, você vai falar ali que, ah, não, o Nordeste é sustentado e tal. Você acaba dando margem quando você não faz, tudo bem, mas quando você não faz a ressalva... Ah, toda hora tem que falar, não, o Nordeste não é sustentado. Mas ele é, tipo, o sistema, né, a gente tá falando do sistema político, ele é sustentado. Não dá pra falar que não é, tá ligado? Ele é, se é... Sim, né, objetivamente hoje... Eu tenho que contrariar um fato que a mina tá falando? Depende, se você olhar só hoje, ele é sustentado. Se você olhar a história e tentar juntar isso tudo... Mas, porra, numa conversa, se a gente for ficar se atendo a isso, cada coisinha, ah, pra deixar mais claro pra tudo isso, o que ele tá falando é isso e isso, e toda vez eu vou ter que parar fazendo, não é prático, tá ligado? Isso aqui é uma conversa de barra, mano. Sim. Isso aqui não é um... Não, eu entendo que faltou também ali... Um júri popular, né? A galera, é, a galera não entende e a galera não entende essa pegada do papo de barra. Tanto que vocês me chamaram aqui pra vir logo depois. Sim. A galera não entende essa pegada do papo de barra e joga na internet. Mas tem também um discurso que acaba dando sustentação pra essa galera, que é, ah, lá é uma desgraça, lá o pessoal não sabe fazer as coisas direito, é outro país, o pessoal não sabe gastar o dinheiro que a gente manda, que aí dá base pra essa galera que vai transformar isso em alguns piores sentimentos que a gente tem na sociedade.